E aí pessoal, beleza? Aqui que fala o Thiago, estamos iniciando aqui, galera, mais um gameplay pra vocês de GTA e vamos que vamos que fazer mais uma corridinha de BMX. Vamos que vamos aqui, galera. Vamos aqui fazer mais uma corridinha aqui de GTA, beleza, galera? Opa, vira aqui, uma corridinha mais de BMX, eu não sou host, galera, e não tenho os convidados, mas de Buenas, galera, vamos que vamos aqui fazer mais uma corridinha maruta. Vamos que vamos aqui, galera. Tem 44 checkpoints, vê bem. Já começou aqui os parkour, parkouresco aqui, galera. Vamos que vamos aqui, galera. Agora, 4 gameplays hoje, eu acho, talvez, que eu ainda tenho que postar o do prédio. Ai, ai, sobe, 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 sobe. Pega o check. Pega o check, pegou. As habilidades estão, monstra. Certinho. Pula aqui. Galera, vocês vão ouvir o barulho do meu controle, do botão do meu controle, galera, porque eu tô apertando muito forte pra eu conseguir pular, beleza? Ele... Vamos supor, você tá querendo muito rápido, né? Então você fica assim, ó. Então vai sair no vídeo eu clicando no botão, tá? Me desculpe mesmo aí, mas não tem como evitar eu ficar mais devagar sem fazer isso. Qualquer coisa se eu conseguir, beleza. Melhor ainda. Ah, velho, como que sobe esse negócio aqui, velho? Ah, vai pra merda. Como que sobe esse negócio aqui que ninguém sabe, né? Sobe, vai. Ah, não, não, eu tava passando. Ah, velho. Ah, vai tomar no peru. Opa, desculpa, galera. Meu celular... Ih, tá, pelga. Se lá, pitou. Caralho, hein, velho. Tá tenso demais. Só tô eu aqui, é isso mesmo, produção? Aê, peguei o cheque. Caralho, é no multilady aí daqui ou... É só na montanha normal. Ai, ai, ai. Ah, caí, galera. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos que vamos aqui, galera. Vai, sobe, 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 seu burro. Nossa, que raio que dá quando a BMX não vai, velho. Olha isso, velho. O pior é que é bem na montanha, velho. Nossa, que criador, velho. De vez que fazer um parkour de boa? Não. Ele quer fazer bem nas pedras, bem no negócio mais difícil. Olha isso, velho. Porra, tô fudido. Desculpa pelo palavrão, galera, mas tô ferrado. Olha, olha isso, olha isso. Olha, vai, sobe. Ah, mano, na moral. Na moral, na moral. Ah, velho, ah, velho. Ah, cara. Tô fudidão. Aê. Vai, desce aqui. Vai, tem que pegar o cheque, galera. O objetivo é pegar o cheque, porque o bagulho ali tá louco. Vai. Aê. Peguei. Nossa, o cheque põe tá ali embaixo. Ferrou. Ferrou. Vou morrer. Falei que eu ia morrer. Cala a boca, gringo. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Peguei o cheque? Não peguei o cheque? Tá de zoas. Ah, vou a pé, mesmo. Não é modo GTA, não, né? É, não é, não. Nunca fiz essa corrida, galera. Também nunca mais quero fazer. Meu Deus. Que corrida de merda. Mas, enfim, galera. O importante é que a gente tá fazendo e conseguindo passar. Vai, meu. Sobe a montanha. Fica quieto, gringo. Os caras aqui que tá gritando aqui que nem bicho. Aí, vai, vai. Sobe, 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 por favor. Sobe, sobe. Não morre, não. Morre, não. Morre, não. Morre, não. Aê, por favor. Vai, vai, vai. Pega o cheque. Pega o cheque. Aê, pegou o checkpoint. Será que eu tô em último, galera? Vou tomar NC. Vai, sobe aqui. Pega o cheque. Pega o cheque. Ops, ops. Ah, não. O cheque tá ali, cheque tá ali, cheque tá ali. Sobe, pô. O cara é mó, mó diumento. Olha lá, boca, gringo. Sobe, 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 sobe. Porra, mano. Na moral. Pera, que porra é essa? O que que tem que fazer aqui? Ah, entendi. Sobe, 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 sobe. Aê, tô em terceiro, galera. Chupzão. Tô em 3. Tô em terceiro, galera. 3. Vai, sobe. Ah, nossa, o cara tá em primeiro, o gringo aqui. Opa, rampa ali. Opa, morre não, morre não, morre não. Fica aí, fica parado, fica parado. Ah, mano. O cara terminou, vou tomar a NC. É o NC. É o NC. Vou tomar a NC pra me fuder. Ai, não, 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 não. Fica parado, porra. Ah, mano, na moral. Tô ferrado. Caralho, esse gringo não fica quieto, mano. Vai que, mano, é o peru. Aê, ficou parado a bicicleta. Sobe. Aê, galera. Agora tem que subir aqui, né, no moti. É o motilide, galera. É o motilide. Acertei. É o motilide mesmo. Ah, ué. Acho que é mesmo. Eu não tô... Se eu não tô muito ganhada, é o motilide. Pera aí. Vamos aqui na cautela, galera. Vamos na cautela. Eita, eita, eita. Opa. Uou. O cara tá lá atrás. Acho que tá no mesmo lugar onde a gente... Onde a gente passou de força e o cara ficou lá. Nossa, o cara fez... O criador fez certinho, velho. Incrivelmente a gente consegue subir em cima da pedra. Não escorrega. Parabéns. Mas também eu odiei essa corrida. Nossa, só tem pedra. Você passa pelos bagulhos aí. Pros contêiner. Ó no cu. Nem sei qual criador tô falando mal dele. Meu Deus. É o bichão, é meio doido. É o bichão, é meio doido. Peguei o cheque. Agora vamos subir aqui. Na ladeirinha. Vamos que vamos aqui, galera. Agora é só correr na alegria e na tristeza. Agora falta 14 checkpoints. 13. Olha o grau. 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 Você é louco. Você é louco. Tá com Deus, irmão. Vamos aqui, galera. Vamos aqui, rapido. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Dá os pulinhos maroto. Vai. Dá o pulinho. Dá o pulinho. Dá o pulinho. Dá o pulinho. Vamos aqui na cautela. Na cautelinha. Por aqui. Eu tô pegando gringa por enquanto, galera. No GTA, eu já peguei 4 gringos já conversando, velho. Fiquei conversando com os caras ali. Eu entendo um pouco de inglês, galera. Pra quem não sabe. Um pouquinho. Tipo, só sei falar qual o seu nome. Mas eu entendo um pouquinho, galera. Eu consegui conversar com os caras, mas... Não deu certo, né, galera? Você sabe, né? Português com gringo não dá certo. Você sempre acaba xingando o cara porque você não entende nada que ele fala. O pior é que o gringo que tá cantando aqui em inglês. Ah, não? O cara é gringo e tá cantando em português. É o bichão mesmo, hein? O cara é gringo e tá cantando em português. Ih, tu botou uma NC. É o NC da vida. Corre. Nossa, falta... Falta... Peraí. Não é hora de contar, Thiago. Quanto checkpoint falta. Corre, Thiago. Falta quatro checkpoint, Thiago. Quatro. Ah, viado. Meu carinha é muito burro, velho. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Porra, tomei NC, galera. Infelizmente, tomei NC. É esse aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like favorito. Se inscreve-se se for novo no canal pra até receber no próximo vídeo. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Falou. E o NC. Fui.